Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria imensa estar aqui com você em mais uma meditação da Palavra. Quero meditar com você Lucas 9, de 1 a 6. Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer caso onde entrades, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da Salvação Eu gostaria de trazer você para esta palavra. Jesus convocou os doze. Isso é bonito, uma convocação. Uma eleição. Eu fui convocado por Jesus. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu fui convocado. Eu fui chamado. Eu fui escolhido. Você foi escolhido. Eu quero dizer isso para você. Você tem que entender que você foi escolhido. Você foi escolhido. Deus convocou você. E que responsabilidade, hein? Ser convocado por Jesus. Ser convocado para fazer parte desta igreja. Ser convocado para fazer parte desta fé. Ser convocado para caminhar com Jesus. Para fazer o que Ele fez. Isso é bonito demais. Eu quero que você entenda que esta é a tua missão. Você foi convocado. Você foi escolhido. Para quê? Para fazer o que Jesus fez. Para levar o Evangelho ao mundo. Você também é um discípulo do Senhor. Você também é um discípulo do Senhor. Convocado, eleito, chamado. E como Deus sabe, como Jesus sabe que a nossa luta não é contra homens de carne. Veja, Paulo vai dizer, não é contra homens de carne e sangue que vocês vão lutar. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra demônios. E já que a nossa luta é contra demônios, nada mais do que necessário Ele nos ajudar. E como é que Deus te ajuda? Dando a você autoridade. Dando a você autoridade sobre todos os demônios. Deus, você não precisa ter medo de demônio. Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas nós lutamos contra demônios. Mas como é que nós vamos lutar contra demônios? Na força de Deus, na autoridade de Deus, na autoridade de Jesus Cristo. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. É esta autoridade, este poder o Senhor quer lhe dar. Mas veja, é a autoridade Dele. É a autoridade em nome de Jesus. A pergunta que eu faço, será que você tem autoridade no nome de Jesus? Será que você tem o poder de Jesus dentro de você? Porque se você não tiver, você pode ter certeza que os demônios vão pintar e bordar com você. Na Sagrada Escritura tem um fato muito interessante, onde alguns foram expulsar demônios de uma pessoa. Foram lá. Tinha um endemoniado e foram expulsar o demônio da pessoa. E expulsaram assim, em nome de Paulo, o grande apóstolo do Senhor, o grande profeta do Senhor, em nome de Jesus, sai daí demônio. E o demônio disse para aquelas pessoas que estavam expulsando aquele demônio. O demônio disse, olha, Paulo eu sei quem é, mas você eu não sei quem você é. Essa palavra é muito forte. Paulo eu sei quem é, mas você eu não sei quem você é. Você está invocando a autoridade de Paulo? Você está invocando a autoridade de Jesus, só que eu não sei quem você é. Porque o demônio não via poder nessa pessoa, o demônio não via autoridade nessa pessoa. Provavelmente porque essa pessoa não estava alinhada com Jesus Cristo. Não estava alinhada com a palavra. Amado irmão e amada irmã. Eu quero que você entenda que Jesus quer te dar poder, Jesus quer te dar autoridade. Para vencer todo o mal. Eu sei que na sua vida acontece muito mal. Eu sei que na sua vida você é atormentado por demônios, você é atormentado por enfermidades. Você é atormentado de todos os lados por todo tipo de mal. Eu sei. É porque Paulo já havia avisado. A sua luta não é contra homens. A tua luta é contra demônios. Sim, Paulo já tinha avisado. A sua luta vai ser um combate. A tua vida vai ser um combate espiritual. Então mais do que necessário, eu entender que eu fui escolhido por Cristo. Que eu fui convocado por Cristo. E que Ele me deu poder. Ele me deu autoridade. Mas de onde que emana esse poder? De onde que emana essa autoridade? Emana da minha vivência da palavra. Emana da minha vivência dos sacramentos. Quanto mais eu for uma pessoa que vive a palavra de Deus, então eu recebo a autoridade da palavra de Deus. Quanto mais eu sou uma pessoa que vive os sacramentos, mais eu recebo a autoridade, o poder que vem daqueles sacramentos. E quanto mais autoridade, quanto mais poder, mais eu posso ordenar que os demônios se afastem da minha vida, se afastem da vida das pessoas que eu conheço. Você está entendendo? Seja uma pessoa que tem autoridade espiritual. Você precisa ser uma pessoa que tem autoridade espiritual. Jesus te convocou. Jesus te deu poder. Jesus quer te dar autoridade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém.